A massa, ritmo dos fluxos, eita porra, parra Aqui tem pica original Diferente de tudo e de todos Aqui é sua vaga Diferente de tudo e de todos E vai tipo alto E vai tipo alto E vai tipo alto E vai tipo alto O Fuduncinho é no doze No iraco ou na ruinha Ela passa a bucetinha Passa, passa a bucetinha Passa, passa a bucetinha Passa, passa a bucetinha Passa, passa a bucetinha Bucetio, setio, setinha Passa, passa a bucetinha Passa, passa a bucetinha Passa, passa a bucetinha Bucetio, setio, setinha Passa, passa a bucetinha A massa, ritmo dos fluxos, eita porra, parra Aqui tem pica original Diferente de tudo e de todos Aqui é sua vaga Pique, 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 pique original DJ, pique original Que vai te tacar, pique, 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 pique original E vai te forro E vai te d city Vai te tacar, pia E vai te porro E vai te forro E vai te dar cap E vai te perro O Fudonzinho é no doze, no Hirakon na ruinha Fudonzinho é no doze, no Hirakon na ruinha Ela passa a bucetinha Os Fudonzinho é no doze Tchau, tchau.